bom gente vamos lá para responder a terceira pergunta que me fizeram Andréia se eu colocar detergente vai ficar muito caro pra mim e se eu não tiver detergente eu posso fazer outra coisa de outra forma então eu tenho que ir é o nosso famoso eu vou colocar aqui dois litros vou ficar deixando ele aqui colocar num copo para que ele possa escorrer esse restante aqui depois a gente pega tá então aqui você pode colocar que eu coloquei só meia pedrinha de anil meia pedrinha eu comprei desse anil aqui porque no mercado não tinha aquele outro mais baratinho eu parti a pedra tá ó meia dissolvi vou mexer aqui que geralmente fica no fundo tá ela fala assim Andréia vai ficar muito simples vamos esperar gente deixa eu terminar de fazer aqui que vocês vão ver tá então ó você que vai dar a coloração que você quiser a gente sabe que depois ele fica aqui ele tá cinza daqui a pouco ele vai e ó aqui é só meio que eu botei em 100ml e aqui tá bem grosso ó então digamos que a gente até ultrapassa daquele azul que a gente costuma ver no mercado Andréia não ficou igual não do mercado ele fica mais parece que é mais aguado eu não sei não seja por isso nós temos aqui 700ml de água eu vou colocar 200ml de água aqui estou mostrando a vocês como eu trabalho não tô dizendo pra vocês fazerem isso é porque me pediram se eu podia fazer o favor ó ele continua do mesmo jeito mas se ultrapassar aí você coloca só eu coloquei aqui ó 100ml com duas colheres de de água eu posso colocar 700ml de água aqui Andréia vamos ver vamos ver então vamos ver se vai ficar aguado aqui gente eu não tô dando receita não tá eu tô dando dicas daquilo que eu faço tá tem pessoas que acham que é bobeira porque já são conhecedoras mas tem pessoas que estão entrando na internet agora ó pra vocês verem coloquei mais 700ml eu coloquei 700ml de água com mais 80 90 ali então quase 800ml de água com o nosso os nossos 2 litros de sabão ó que coisa linda que ficou ai eu achei que ficou é ralo e agora ela achou que ficou ralo a gente sabe que isso quando para tá então aqui a gente fez uma boa quantidade quase 3 litros você pode multiplicar você que faz o seu sabão entendeu então você tem que aprender você não pode ficar na nossa dependência digamos olha digamos que isso aqui estivesse tá é aguado digamos então você pode colocar vir aqui ó bem pouquinho e mexe e vai mexendo ó já engrossou de primeira entendeu entendeu então aqui se a gente quiser colocar mais um litro de água e acrescentar o restante do anil a gente vai fazer um sabão lindo e assim com verde com outro verdinho olha eu até coloquei na garrafa aqui ó eu até engarrafei o outro eu vou pegar garrafas para colocar porque esse aqui eu tô pensando em colocar mais água para poder ficar não não ficar tão assim esse azul aqui tá mas aqui é somente uma explicação esse aqui que eu tô fazendo posso colocar assim como uma receita tá então aqui eu tô eu tô te ensinando a fazer a multiplicação do nosso sabão tá lá olha como escorreu gente tira a coisa aqui dentro hein então eu tô ensinando a vocês isso aqui sim a receita de como fazer um sabão tipo homo caseiro 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 mesmo caseiro sem você acrescentar um outro líquido um outro sabão líquido entendeu então aqui no total que a gente deve ter quase três eu vou colocar na garrafa e vou mostrar a vocês tá gente eu espero que vocês tenham gostado no momento é o que posso oferecer vocês eu não quero é deixar o canal tá mas é porque eu não tô podendo é ficar formulando fazendo né pelo papai por mim também que eu também tem diabetes tem diabetes então eu espero que vocês compreendam tá então olha só eu vou mostrar vocês aqui agora colocando tô pegando pegando um pouquinho nesse potinho aqui tá pra vocês verem aqui a densidade dele se você quiser escurecer ó ainda tem aqui se você quiser escurecer mais ó anil nele tá vai escurecer mais pelo menos o azul você vai poder fazer eu ia fazer a receita toda mas eu não tô com tempo então eu peguei e fiz assim porque achei melhor ia fazer uma coisa que já estava feita já estava pronta né agora e quem não e quem não é tem a receita Andréia eu vou deixar o link no finalzinho na descrição lá tá ó no sabão tipo homo aqui sim uma receita os outros dois uma dica e eu ia fazer também com de coco tá depois eu vejo se passa com de coco e me pediram e me pediram também para fazer com transparente mas com transparente eu achei que não iria modificar nada e eu teria que acrescentar o anil já que eu teria que acrescentar o anil então eu fiz com o meu sabão tá então tá aí eu vou deixar a receita totalmente dos dois sabões lá tá espero que vocês tenham gostado muito porque eu gostei tá bom tá bom agora só vou me dar licença um pouquinho que eu vou pegar um caderninho aqui então gente vou pedir vocês em tempo até engarrafei tá e aqui ó se vocês quiserem completar vocês podem completar e fazer três litros tá então assim gente olha tem pessoas que dificam nossa vida com palavras né e eu quero agradecer essas pessoas Dete Capixaba a Jack Mel Fátima Guilherme Rosângela Silva Juscelia Luiz Ribello foi uma das primeiras pessoas que me ajudou muito muito mesmo José Filho Silva Luzia Almeida Francisca Nogueira né que ela disse que é minha seguidora muito obrigado Leandro Leandro é um amigo aqui mora aqui perto primeira vez que alguém que mora aqui perto de mim e manda eu chamo ele de ler beijo pra você ler então José do Feitosa Marilsa Silva Sorriso porque a Marilsa Silva também entrou e muito obrigada a você foi uma honra você ter deixado uma mensagem lá pra mim Denise Furtado Maria dos Prazeres Alessandra Maria dos Santos Sandra Silva Egilene Sampaio Mali Barbosa e outros mais que eu tenho mais aqui no caderno tá e que eu vou falar depois também não posso esquecer da Ivonete Fatima a Ivonete ela é demais abençoada tá bom gente fique aí com essa receita simples mas foi feita com amor tchau tchau bom gente tchau 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 Obrigado.